No dia da chegada do atacante David, Curitiba mantém dúvida no ataque para jogo com a Lusa amanhã no Canindé. De casa nova, o Atlético derrota o Boa por 2 a 1 de virada e chega a sétima partida sem perder. Dos caçadores de notícias, famílias que moram à beira do rio Atuba, no bairro Alto, vivem a expectativa de mudar para uma nova casa, no bairro Santa Câmara. Os revendedores do Paraná afirmam que os usados estão 20% mais baratos em relação ao início do ano e que este é o melhor momento para investir em um seminouro. Os dois bandidos usaram uma motocicleta para assaltar um estacionamento no centro de Curitiba, mas decidiram fugir de ônibus. A polícia os pegou quando chegavam em casa com o dinheiro do povo. A tribuna teve acesso ao interrogatório do homem que matou uma garota de apenas 10 anos em Curitiba. Os detalhes do crime na tribuna de quarta-feira. Tribuna. Só o que interessa.